Gente, eu tô aqui no horário de trabalho Tchau, tchau 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 Já tô começando a sentir a fragrância Aí se você, peraí, a perfume que tá aqui dentro dessa caixa Perfume é um produto Olha a brincadeira Amazfit Verge Da Xiaomi aí Aproximar aqui Amazfit Verge Vídeo de Unbox Depois vai ter vídeo de análise dele aqui no canal Messias, tô tendo a sensação, Messias Eu imagino a sensação que você teve aí quando abriu a caixa do seu Agora Vou sentir a sensação aqui agora Abrindo essa caixa, fazendo esse Unbox Quero ver o monitoramento do treino ainda hoje Não, aqui não Se eu foco melhor o vídeo Focou melhor Ele é... Tem assim um padrão de qualidade E aí por meio dessa marca da Xiaomi Qual o detalhe da embalagem, velho Veio lacrada Detalhe A caixa veio 100% lacrada O lacre não estava violado O produto acompanha A nota fiscal Deixando aí o salve também pra Os correios do Brasil A entrega foi super rápida E também a... A Xiaomi E o Mercado Livre, né? Que a entrega foi hiper, mega rápida Isso aí galera, acompanha O carregador Sabe que eu não gosto muito de estar enrolando em Unbox A gente tem que ir logo pro produto Nossa, tá mostrando carregador Mostrando manual Pra que isso? Ninguém vai estar lendo manual aqui num vídeo Foquei aqui Olha o manual Parece uma... Uma agenda telefone Quem é que vai ler um negócio desse? Com certeza nem português não tá Vou tirar ele aqui pra gente tá... Tá vendo Eu vou... Eu vou... Messias, eu tô fazendo um Unbox Vai aparecer sua imagem no Unbox também Olha a criança aí nesse ano Ó pra aí, Messias Que coisa linda Fale, tough Eu vou... Desculpa Tchau, tchau.